Vamos lá rapaziada, Itamar Dance 31 pintando na área Com as novidades pra fazer a galera dançar, dançar Itamar Dance 31 Itamar Dance 31 E pra comandar este CD, DJ Xande meu brother DJ Xande, o DJ que detona Juntamente aí com Itamar o especial de festa Dance 31 Muito som, muita música, muita alegria Terminando este ano novo com muita animação Itamar é claro meu brother Vamos ser cliente e amigo, grande abraço do DJ Xande e da equipe Itamação É o desse 31 especial aí de festa Ano novo, ano novo, tá vindo aí Itamar Dance 31 Itamar Dance 31 DJ Xande, o DJ que detona I wonder what you do I will make it on my own I need to be with you And I wonder Was our love not strong enough To keep us going on Tell me what I did wrong Itamar Dance 31 Was our love not strong enough To make you fall Like I'm falling for you Esse vai fazer você dançar Like I'm falling for you Days are passing by DJ Xande DJ Xande O DJ que detona Itamar Dance 31 Itamar Dance 31 Itamar Dance 31 Itamar Dance 31 I knew I knew I'd make it through And the world thought I had it all But I was waiting for you Now, I see the light in the sky Oh, it's so blinding me I can't believe if I'm being touched I am an angel with love Let the rain come down and wash away my tears Let it feel my soul and drown my fears Let it shatter the walls for a new sun This vai fazer você dançar Where it was dark now there's light Where there was faith now there's joy Where there was weakness I found my strength Where there was weakness I found my strength Oh, it's so blinded in me I can't believe that it touched by an angel with love Let the rain come down and wash away my tears Let it grip my soul and draw my fears Let it shatter the walls for a new sun A new day has DJ Xande, o DJ que detona! Oh, it's so blind... Oh, it's so blinded in me I can't believe I'm in this day I can't believe I'm in this day I can't believe I'm in this bed Tchau, tchau. Itamar Dance 31, esse vai fazer você dançar. 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 Isso 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 vai fazer você dançar. Itamar Dance 31, esse vai fazer você dançar. Itamar. Itamar Dance 31, esse vai fazer você dançar. Itamar Dance 31, esse vai fazer você dançar. Itamar Dance 31, esse vai fazer você dançar.